E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato Cidio, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com o décimo episódio do semi-detonado maluco de Mega Man 11, este joguinho nostálgico que está trazendo muitos frutos bons aos nossos corações. Muitas lembranças de um tempo onde a vida era mais simples, onde as pessoas andavam na rua sem medo de ser assaltadas. É, naquele tempo era bom, naquele tempo era bom, agora não tão bom assim, mas ainda dá pra andar na rua de dia, de noite não ande na rua, tá? Evite para não ser morto no meio da rua, tá? Vamos lá então, lembrando, esse Mega Man está fazendo muito sucesso aqui no canal, isso traz a possibilidade de trazer outros jogos do tipo. Então se você tem alguma sugestão aí de jogos desse estilo, desse gênero, parecidos aí em termos de dificuldade, jogos de plataforma, pode ser jogo indie também, deixa aí nos comentários, porque você sabe que eu sempre leio e eu sigo as dicas de vocês. Bora para a segunda fase, a décima fase, a segunda fase aí tirando as oito normais, passamos o Evil Devil, Yellow Devil, é o demônio amarelo, foi o chefe da fase anterior, cheia de plataformas complicadíssimas e agora vamos para a próxima fase do Dr. Willy. O que que é isso, meu querido? É um caminhão que tem aqui atrás? Provavelmente ele vai correr atrás de mim, eu já estou preparado, e como é que eu vou passar rápido aqui por essas coisas? Eu não faço ideia, sai da frente, bicho. Eu sei que daqui a pouco vai vir o caminhão maluco, querendo me matar. Cadê o caminhão maluco? O rolo compressor que ia me matar, não vem atrás de mim não, talvez ele venha numa próxima parte. Vamos ver. Vamos usando o mobzinho explosivo para destruir as caixinhas explosivas. Tá aí. Tava esperando e ele chegou. Vou usar o Speed Gear com certeza. Por que não, né? Derruba esse capiroto. Isso. Aquela fase bem simples, né? Para não deixar a gente em paz. Speed Gear, o melhor Gear de todos os tempos, que já inventaram. Eu devia ter isso em todos os Mega Mans. Eu passaria tão fácil. Não ficaria estressado jamais. O que seria isso? Um sub-boss. Eita. Caramba! O bicho é brabo. Tava vir um tiro nervoso ali de baixo. Eu não sei com qual arma que eu posso derrotar esse carrinho. Vou testar algumas armas. Explosivo. Não. Não é explosivo. Vamos tentar com o gelo. Ah, é com o gelo que a gente destrói esse carrinho. Beleza. Bom saber. Essa arma de gelo pode-se dizer que é outro nível. É a melhor arma que tem. Ok, ok. Tá aí os cavaleirinhos, ó. O robô atirador. Tem muitos deles. O que muito me assusta. Vamos para frente. Nasceu outro atrás de mim. Speed Gear. Me dê dinheiro, rapaz. Não preciso matar todo mundo. Vai. Para que matar todo mundo? Estou até entendendo o aumento de dificuldade dessas últimas fases. Por quê? É um aumento tão... Tão drástico. A gente já tem todas as armas, né? Pressupõe-se isso. Então não é para a gente sofrer tanto. Porém, pela falta de prática no jogo, a gente não está tão acostumado com as armas e seus pontos fortes. Eu nem lembro qual que é o atalho para chegar mais rápido em cada arma. Então fica aquela coisa bem difícil, né? Bem complicada mesmo. Vamos ver o que eu posso usar nesse chefe. Talvez aquela bola explosiva, ó. O Chain Blast. Isso aqui deve ser bom. Vamos tentar. Eita, nós! Destrói tudo de uma vez, rapaz. Chain Blast é animal. Ok, ok. Espinhos e uma esteira que vai para frente. Eu já vou me preparar com o Speed Gear. Ok. Boa, estou vivo. Pô, sai muito drone daí. Muitos drones rápidos. Ai. Aquele tipo de fase de novo. Aonde vem o rolo compressor. Deus me ajude. Corre, BKB. Corre, BKB. Isso, meu garoto. Passamos de boa. Tem algo faltando. Não. Eu acho que estou chegando próximo a um boss, já. Pô, é palhaçada. Era para dar para eu passar ali na escorregadinha. Mas é impossível de fugir dele. A não ser com o Speed Gear mesmo, né? É. Acabei de pensar no Speed Gear para aquela hora. Para escapar desse robôzinho. E mesmo assim, a gente passa tirando uma fininha dele. Tranquilidade total. Ih, plataformas. E com certeza eu tenho que ir rápido para cima. Conseguimos subir. Por enquanto, sem morte alguma. Raramente. Um resultado desse obtido. Camino bem. Já chegamos no chefe. Essa fase foi milhões de vezes mais fácil do que a anterior. Onde era só plataforma de quedas. Essa aqui com o Speed Gear não tem muito segredo, não. A gente passa tranquilamente. Boa tarde aí todo mundo que está chegando na live. Vamos ver qual que é desse chefão. Provavelmente eu vou morrer de primeira. Eu nem vou usar nenhum tanque nem nada de energia. eu posso simplesmente na primeira tentativa só testar as armas seja lá em quem for esse chefe aí. Bora lá. Por que vou cair desta forma? Tem queda. Sabia que ia ter queda. Isso é louco. Boquinhos. Opa. Boquinhos. Parece que funcionou. Pelo que eu estou entendendo eu tenho que acertar o espinho vermelho ali dele. Será que é isso? Não sei. Não entendi ainda esse chefe. realmente eu não entendi esse chefe. Vou dar uma treinada nele e aí quando eu estiver bem confiante eu já volto com a tentativa certa. Bom pessoal acabou que eu tentei descobrir o padrão de ataques do boss até dei uma acostumadinha não tem muito a ver com o negócio de atirar no espinho vermelho na verdade eu só tenho que acertá-lo várias vezes com qualquer tipo de arma. A melhor arma para fazer isso aí que o pessoal da live me ajudou aqui é a bolinha mesmo. Essa bolinha contra esse boss é simplesmente primordial. Vamos usar aqui vocês vão ver que eu não estou mentindo. sim é que eu sou da penha rapaz tamanho de hit que ele toma ele já abre na hora ele é um boss elétrico né talvez aí que esteja sentido como a bola é de borracha como vocês disseram em um dos vídeos anteriores ela não conduz a eletricidade o que torna a luta sincera e honesta. estou quase morrendo ele foi para a segunda fase ficou tenebroso solta três rainhas por vez e agora ele vai ficar normal de novo falta só um tirinho nele e derrotado é esfera elétrica cabeçuda boa luta hein pessoal gostei 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 parece-me que essa foi a antepenúltima fase e agora vamos para a penúltima eu não faço ideia do que esperar nessa penúltima fase mas ela vai ficar para o próximo episódio espero que vocês tenham gostado de verdade desse episódio se gostou não esqueça de apoiar o canal deixa o joinha favorito comentário bonito e se inscreve no canal se ainda não está inscrito forte abraço a todos até a próxima falou e tchau tchau